Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Interday, segunda edição 2021, exatamente isso vai começar agora dia 7, a segunda edição do Interday, megas promoções na primeira edição nós fizemos a cobertura aqui no canal, na live, ao vivo agora em primeira mão para vocês, Interday, segunda edição aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, é sobre este assunto que demonstra estar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião espere o voo com muito mais conforto e através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões até então só tinha dois cartões de nível Platinum, um Visio e um Master e com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior, hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visio Infinity e eu tenho um Elo Diners Club então passei de dois cartões que não me davam nenhum acesso a três cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira e esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira e agora esses são os meus cartões após as dicas do canal tá faltando só o The Platinum Card agora pra eu poder fechar as quatro melhores variantes dos quatro maiores cartões do Brasil muito obrigado Leandro, tamo junto gente vai começar a mega promoção do Inter Inter Day com ofertas bombásticas na primeira edição eu fiz uma cobertura aqui, fiz uma compra inclusive mostrando que realmente estavam alguns produtos bombásticos preços lá embaixo né mas vale sempre a pena comprar com a educação financeira também só comprar se você estiver necessitando e usar o cartão de crédito a seu favor para ganhar cashback e ganhar milhas é, vou explicar pra vocês vamos a nota que a assessoria de imprensa do Banco Inter mandou pro canal sobre a mega promoção Inter Day veja Inter Day 2021 a segunda edição terá ainda mais promoções, descontos e novidades interessados já podem se cadastrar em uma lista VIP para conferir as ofertas e condições especiais com destaque para o Orange Box e Live Commerce o ano passado, só para vocês saberem o Inter fez o limite dobrar você podia comprar com o limite em dobro do seu cartão de crédito top né e ganhar cashback ainda mais o Orange Box tinha aí vários produtos dentro mega promoção junto ao box que você comprava com o Banco Inter vai chegar a sua vez se cadastre no link aqui da lista VIP para você receber a campanha do Inter tá certo? veja a nota o Inter promove na quarta-feira dia 7 de julho seu segundo Inter Day um dia dedicado a ofertas especiais no marketplace da plataforma digital durante 24 horas os clientes poderão fazer compras pelo aplicativo ou site com descontos e cashback ainda maiores para garantir o acesso às principais promoções já é possível se inscrever na lista VIP pela página do BancoInter.com barra Inter Day neste ano residentes dos Estados Unidos também poderão aproveitar o dia especial de promoções basta se inscrever na mesma lista para receber as ofertas dos parceiros internacionais da plataforma GoInter no Inter Day todo o shopping do Inter trará ofertas incríveis serão milhares de produtos em promoção nas principais lojas de varejo do país tais como Americanas Casas Bahia Renner Amazon Centauro e de marcas consagradas como Samsung Leves Electrolux entre outras além das lojas parceiras o Inter preparou promoções especiais no Inter Delivery Inter Travel Shell Box Inter Store Gift Card em sua plataforma de cursos online entre as principais novidades desta edição destaque para a Orange Box todas as pessoas que tiverem uma conta digital no Inter e comprarem acima de 200 reais vão receber uma caixa animada dentro do aplicativo que trará um prêmio surpresa e as boas notícias não param por aí já que o Orange Box terá seu funcionamento estendido até o dia 30 de setembro ou até quando durarem os estoques outro destaque é a Live Commerce uma transmissão ao vivo no aplicativo que vai apresentar ao longo de todo o dia as principais ofertas em tempo real com link para acessos direto aos produtos e também ofertas relâmpago exclusivas para esse ambiente a edição 2021 também vai permitir que os clientes que não têm conta digital no Inter façam compras pelo aplicativo e usem cartões de outros bancos essas duas funcionalidades estarão disponíveis no Inter Day apenas para celulares Android quem não for correntista poderá baixar o aplicativo aproveitar as ofertas do Inter Shop fazendo um cadastro simples garantindo ainda o cashback nas compras ao indicar uma conta para receber o valor de volta em 2020 realizamos o primeiro Inter Day somente nesse dia os clientes compraram mais de 30 milhões em nosso shopping essa ação fez história no varejo brasileiro e foi um marco para a consolidação de nosso marketplace mudamos o nosso patamar encerrando o mês com um volume total de vendas 115 milhões diz Rodrigo Gouveia CEO do Inter Shop agora nosso desafio fica ainda maior queremos repetir o sucesso da primeira edição criando condições ainda melhores para nossos clientes para que mais pessoas conheçam nossas propostas de valor e tenha a melhor experiência de compra conclui lançado em 2019 o marketplace do Inter pode ser acessado via app ou site e conta com mais de 3 mil parceiros disponíveis que vão desde shopping serviços recorrentes até a plataforma de curso online são mais de 200 mil produtos para compra com um clique além de mais de 50 lojas disponíveis para moradores dos Estados Unidos na plataforma internacional Go Inter todas as compras dão direito a cashback tanto para clientes como não clientes nos últimos 12 meses o volume de vendas atingiu a marca de 1,8 bilhão o total dinheiro devolvido aos clientes em forma de cashback já ultrapassa 161 milhões o valor é depositado na conta do cliente e pode ser usado como, quando e onde quiser sem necessidade de acumular pontos mesmo fora do Inter Shop e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do Whatsapp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso Whatsapp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também bem gente na primeira edição fiz a cobertura para vocês onde o Inter realmente deu trabalho para o comércio muitas pessoas compraram no Inter gostaram tanto que vocês viram o volume de venda que eles realizaram durante o Inter Day foi realmente um espetáculo agora o Inter chega a mais de 11 milhões de clientes com um patrimônio líquido de 8,8 bilhões e mais de 25 bilhões em ativos totais o Inter realmente vem crescendo muito dando trabalho para outras contas digitais inclusive para bancos tradicionais em volume de clientes o Banco Inter realmente ultrapassa alguns bancos já tradicionais realmente é um espetáculo literalmente e caso você queira comprar no Inter Day que vai acontecer no dia 7 agora vai se preparando faz pesquisa logicamente ao comprar com o seu cartão de crédito Banco Inter você vai ganhar cashback se você pagar com outro cartão de crédito você tem um cartão com milhas vai receber milhas além de cashback do Inter também pode receber milhas no seu cartão então fica atento às suas campanhas porque o Inter vai liberar pagamentos com outros cartões nesse dia então fique atento se você tiver cartão de crédito cartão do Banco Inter você vai poder participar dessa promoção agora se inscreva nesse link para você fazer parte da pré lista VIP e receber ofertas e promoções antecipadas caso o Inter venha fazer isso tá certo? e no dia certo você vai poder participar de todas as promoções que o Inter Day vai estar no ar para todos nós tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Mariette Paulino um grande abraço Jailton Santiago um grande abraço Thiago Souza um grande abraço Carlos Lima um grande abraço Luciano Guimarães um grande abraço Raimundo Alves um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau